Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Eu só quero te comer, te comer, te comer Eu só quero te comer, te comer, te comer Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Eu só quero te comer, eu não quero te iludir O menor sou maroleu O menor sou maroleu Taca, 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 taca,ya Taca tudo dentro Vem tira e tira no xoz Vem tira e tira no xoz Vem tirar no short, vem tirar no short Você hoje tá com sorte, tá com sorte Vem tirar no short, vem tirar no short Bota a calcinha de lado Toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca do seu macho É falar de amor, vale com o macio Vou te lambustar, te encher de carinho Em matéria de amor, todos me conhecem bem Fazer tu vibrar no meu estilo vai bom Eu só quero te comer, te comer, te comer Eu só quero te comer, te comer, te comer Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Eu só quero te comer, eu não quero te iludir E querida, pra você que tá aguardando ele, hein DJ Skar, seu predileto, seu preferido Pinta o nome dele, chama ele de marido